Um dos motos do movimento Vida Justa é se ligar o aquecedor no mês seguinte, não como. O movimento surgiu na periferia de Lisboa e vai reivindicar este sábado melhores salários e condições de vida numa manifestação entre o Marquês de Pombal e a Assembleia da República. Na Cova da Moura, o movimento Vida Justa é apoiado por moradores e comerciantes. Nós, vivendo num país democrático, temos que expressar tudo o que está mal e que é para favor do povo e para toda a gente. Daqui a nada morremos já a fome e o dinheiro nunca chega. O dinheiro nunca chega para nada, não podemos ter uma vida pessoal a solo, ou seja, eu não posso comprar uma casa, ter um carro e comer onde eu quiser comer porque o ordenado nunca chega. Vou estar presente na manifestação, sim. E porquê? Porque é uma das coisas da qual temos que protestar. Porquê? Porque o aumento dos preços está muito exagerado. Não há poder de compra. Os pobres estão cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Por isso é necessário a manifestação. Os impulsionadores do movimento divulgam o seu manifesto na Cova da Moura, enquanto alertam os moradores para a importância de se fazerem ouvir frente à Assembleia. Desde o início da guerra na Ucrânia, todo o impacto que teve na economia global, todo o impacto que teve na economia nacional, as pessoas dos bairros têm muita pouca visibilidade, ou é muitíssimo pouco falado. Por isso é muito importante nós podermos gerar movimentos como este para que as pessoas possam ter uma decisão que, uma vez mais, são as pessoas que geram a força, são as pessoas que são a força motora para o catalisador para a mudança. O manifesto do movimento tem já 400 subscritores. Nele salienta-se a importância de dar poder às pessoas para conseguirem ter uma vida digna enquanto se exige um programa de crise que defenda quem trabalha. O manifesto do movimento tem já 400 subscritores. Obrigado.